Hoje a bancada do Estado de Rondônia Federal tem, eu espero que a parceria continue, deputado, mas até 2021, mais de 100 milhões de reais investidos no IFRO destinados pela bancada federal. Seja por meio da destinação de emendas diretas, o deputado Múcio Moschini desde 2015 destina emendas para o Instituto Federal. Eu falo para ele que o IFRO de Jaru é o legado dele. Daqui a 20, 30 anos, algumas estradas terão de ser refeitas, outras talvez nem existam mais, porque as pessoas, infelizmente, o cuidado, a manutenção nem sempre você faz como deveria, então talvez nem existam da forma como foi inaugurada. Mas eu falo para o deputado Múcio Moschini que ele tem um legado. O Campos Jaru é o legado do deputado Múcio Moschini. Daqui a 100, 100 anos, as pessoas irão na Jaru, irão ver aquela estrutura e vão lembrar do deputado Múcio Moschini da bancada federal. Muito obrigado, deputado. Múcio Moschini. 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 E aí